Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive copo acabado Só sua puta girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo eu não posso vingar Girava o volante do gol fiz a pão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira com a traca tipo um manisque Enrola o cabo de uma bandite Já tá o paco de ser embulado na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os Zé Calcado Olha pra aquelas vizinha fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Nós tá suave no final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive Copacabana Dá uma olhada no portal Tá tranquilo, tá tranquilo Tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado 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 Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive Copacabana Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso ficar Girava o volante do golfe, zapão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira com a traca, tipo uma disco Enrola o cabo de uma bandite Já tá o paco de Zé embolado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os Zé Calcado Olha pra aquelas vizinha fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Nós tá suave no final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive Copacabana Tá brindinho Vai, um brindinho pro Zé Vai, um brindinho pro Zé Calcado Transcrição e Legendas Pedro Negri